A palavra do prefeito. O impacto seja o menor possível. Isso é muito bacana também. Do ponto de vista da mobilidade urbana. E também de esportes na cidade. Sim, com certeza. A gente precisa da preocupação toda pela segurança. Dos atletas. De quem está passando. Uma questão da cidade. Dos impactos que tem com a cidade. As pessoas estão na sua rotina do dia a dia. Tem que ser algo muito bem sinalizado. Um staff de pessoas ajudando. Principalmente na organização e na orientação. Um plano de comunicação. E essa prova, por exemplo, do ciclismo. Como envolve rodovias estaduais. A Carvalho Pinto, por exemplo. Tem um grupo de policiais militares rodoviários. Muito grande. Que ajuda em operações. Junto com os nossos agentes de trânsito. Então, é uma prova grande. Para o ponto de vista do turismo. Importante. Para o ponto de vista da cidade. Também é importante entrar em um calendário. Lógico que os ajustes a gente sempre pode fazer. Melhorar. Usar a Via Cambuí. Foi usado muito pouco até hoje. Para que a gente pudesse fazer esse tipo de obra. A Via Oeste. Esse tipo de obra não é esse tipo de prova. A Via Oeste a gente usa um pouco mais. Nos finais de semana. Para que a gente possa fazer. Então, acho que a gente precisa realmente fomentar. Eu sou a favor, por exemplo. De final de semana. Termos uma rua. Avenidas principais em algumas regiões. Fechadas, por exemplo. Para que as pessoas pudessem usar. Com entretenimento. Lazer. Exemplo. Quando a gente faz a Rua de Lazer. Por exemplo. Da própria Secretaria de Esportes. Que leva muitas atividades. Passa o dia. E a mobilidade urbana faz ali toda a segurança. Então, além dos parques. Das praças. Você também. Acabar se utilizando ali das vias. Isso é importante. Uma Paulista em São Paulo. Porque não pode fechar uma rua. Uma Avenida de São José dos Campos. É verdade. Aqui o Anel Viário. O Anel Viário nós já fizemos uma vez. Há alguns anos. No domingo. Desistimos. Realmente o Anel Viário. É uma via muito importante. Ela realmente é uma. É a via central ali. Nossa. Muito importante. A interdição dela. Pela parte da manhã. Ela ainda é possível. Mas na hora que passa das 11 horas da manhã. Você já tem uma outra movimentação na cidade. Mesmo no domingo. Então. A gente vai também. Tomando esse cuidado. Lógico. As provas. Qualquer tipo de prova. Prova. Corrida de rua. Você faz 2.500 inscrições. Em menos de 5 minutos. Impressionante isso. É assim. É de muitas pessoas. Assim que. Desculpa. Que realmente participam. Então você pode fazer 3 corridas de rua no mês. Você tem 3 corridas de rua. Com todas as inscrições feitas. E a gente fala que tem os pipoca. Que eles chamam. Se não me falha a sua memória. Sim. Que é aqueles que vão. Que nem tem inscrição. Que não tem inscrição. Mas vão. Mas é uma super festa. Tem coelho. Tem tudo. Tem pipoca. Tem coelho. Prefeito. Só não tem gato. Não. Ainda bem. Ainda bem. Ainda há problema. Mas os gatos. Os meus ficam em casa protegidos. Prefeito. Agora é impressionante. O trabalho que tem no esporte. Que são muitas modalidades. São vários funcionários. Trabalhando em prol de cada modalidade. De cada atividade. É um envolvimento muito grande ali. É muito grande. Hoje nós temos. O Atleta Cidadão. É um programa bem diferenciado. Um programa único no Brasil. Posso dizer. Mais quase 2 mil atletas. Nosso atletas são jovens da cidade. Você pega em todas as modalidades. Nós somos destaques. Em todas as modalidades. Campeões já por 10 anos consecutivos. Com jovens da cidade. Não temos a política de trazer jovens de fora. Para fazer as competições regionais. São jovens que nós formamos aqui. Dentro da educação. A escola ativa. Hoje a gente já está chegando próximo de 10 mil alunos. Fazendo atividade esportiva no contraturno. Não é educação física. A aula de educação física. Ela está separada. Então essas ações do esporte. Nós temos 52 equipamentos esportivos na cidade. 182 academias ao ar livre. Delas 120 com professores. Somos a maior academia da cidade. Com professores. Crefado. Lá à disposição das pessoas para as aulas. Temos a parte nossa de quadras. Quadras de rua. Que a gente chama. Que não fiquem dentro de centro comunitário. Nem poliesportivo. Nós temos 78 quadras de ruas. 90 campos de futebol. Então assim. Você tem uma estrutura para as cidades. Para que realmente a gente possa. E o esporte faz a diferença. Quando a gente fala principalmente. Dos nossos jovens. Principalmente no fomento. Na formação dos nossos jovens. E isso alivia o hospital também. Que é a prevenção da saúde. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida disso. O esporte traz uma qualidade de vida. Que até. E muda o futuro dos jovens. Não tem a dúvida. O esporte traz na formação da criança. Aquela questão da disciplina. Do respeito. Você pega por exemplo. Nós temos muitos alunos. E aí são homens. Meninas no futebol. Ultimamente. Elas se destacam no futebol. Em São José. Até porque o nosso time feminino. É um time também muito bom. Que se destaca também nos campeonatos. Mas as lutas. As lutas. Judô. Taekwondo. Ela traz muita disciplina. Regra. Respeito. Então tudo isso. E a gente fez Olimpíadas agora. Tem Olimpíadas da Educação. Você imagina. Você leva ele para uma arena. Com toda a formação. Com todo o protocolo de um evento. De uma Olimpíadas. Então assim. Você faz com que ele participe. Desde pequeno. Para ele ir ali com a regra. Ele entrar com a bandeira da sua cidade. Ele entra com a bandeira da sua escola. Para poder defender. Fazer uma competição. De interação e integração na cidade. Você imagina a escola de Santana. Fazendo uma integração com a escola do Novo Horizonte. Entre os alunos. Quer dizer. Você cria amizade. Então você tem todo o esporte. Você tem uma. Brinco que o esporte tem uma capacidade. Que não tem fronteira. Além de dar oportunidade para as crianças. Uma bacana história também. Que você tem uma secretária. Que ela não é política. Vamos dizer assim. Em termos gerais. Ela é realmente uma esportista. Ela é uma esportista. A Kátia é uma. Ela é dentista por formação. Ela é dentista. Sou profissional. Sua profissão. Mas é esportista. Já foi jogadora de vôlei. Também. Então já. Vem das quadras. Conhece. Conhece. E a gente fomenta o nosso esporte de alto rendimento. São José dos Campos. Nós temos uma política diferenciada. Que é não ter um único a modalidade de esporte. Não. A cidade vai ser boa. Na modalidade X. Não. Vamos ter todas as modalidades. Oportunidade. Quando a gente chega. No Tato Cidadão. A gente tem mais de 38 modalidades esportivas. Que a gente fomenta. Resumindo. Qual que é. A gente olha para as nossas crianças nas escolas. E vê qual que é o diferencial dessa criança. O que ela tem de diferencial. Ela tem no xadrez. A gente tem uma equipe de xadrez aqui nos Tato Canto. Que é uma. Pega umas crianças. Umas meninas ali de 10 anos ali. 11 anos. Que são uns feras no xadrez. Então também. Mas o xadrez também. Então seja no rugby. Que somos capital do rugby. A CCR sempre foi uma grande patrocinadora. Então tem várias modalidades. Ah quem diga que o melhor time de rugby é de Jacareí né prefeito. Há controvérsias. No último jogo. Eu sabia que ia falar isso. Jacareí não compareceu. Deu da melhor? É o prefeito. Mas o time compareceu e ganhou de São José. Ah o apoio está certo. Isso aconteceu. O prefeito não apoiou ainda mais o time. Foi e deu conta do recado. Eu estava lá. Mas o meu apoio não deu muito certo. Perdemos naquele dia. Prefeito queria falar. A gente falando de escolas. E educação. Queria falar um pouquinho. Da nova unidade do Senai em São José dos Campos. Segundo o Ciesp. Houve uma doação. Da prefeitura de São José. De uma área. De 50 mil metros quadrados. Fica ali ao lado do parque tecnológico da cidade. É uma boa notícia né prefeito. Uma ótima notícia. Nós temos aí. E uma obra já aprovada. Fizemos a doação. Do terreno. Um terreno de 50 mil metros quadrados. Dentro do distrito ali. Da cidade inteligente. Que é o PIT. O parque de inovação tecnológica. Estive a semana retrasada em São Paulo. Nós vamos anunciar. O próprio Senai vai anunciar agora nos próximos dias. O investimento. Mais de 120 milhões de reais de investimento em obra. A escola mais moderna do Senai. Trazendo novos cursos. Muito voltados para aquelas. Para necessidade. E muito voltado também para o DNA da nossa cidade. Inovação, tecnologia, pesquisa. Então é importante. Vai ser um grande ganho para a cidade. Para a região. Porque essa escola. Jacareta é uma escola super nova já do Senai. Nossa escola aqui de São José também do Senai. Lá na região do Norte. É uma escola já bem tradicional. Mas essa escola vem com outro conceito. Um conceito muito mais moderno. Do próprio Senai. Uma escola diferenciada. Então uma ótima notícia. Essa daí não só para a formação dos nossos profissionais. É para formar bons profissionais. E é bom se citar também que a diretora do CSG em São José dos Campos não para. Ela realmente conta. Olha, eu vou. Ontem eu estive com a Alexandra. Ontem eu estive com a Alexandra. Ontem eu estive com a Alexandra. Ontem ela teve um evento sobre saúde. De melhoria de atendimento dos profissionais. Dos trabalhadores da indústria. Ontem eu estive com a Alexandra em visita na Johnson & Johnson. Que agora parte da Johnson. É da Canvier. É uma empresa que a própria Johnson criou. Não é uma empresa que foi comprada. Ela foi uma empresa criada. Para poder cuidar de alguns. De parte dos produtos. É uma. Aliás. Uma ação muito arrojada. Inovadora deles. Para poder melhorar ainda mais seus portfólios. E ter um. E crescer ainda mais no mercado. Não só brasileiro. Lembrando que a planta de São José dos Campos. É a única planta do grupo. Que fabrica todos os produtos. O Sandal. O Joséense. O Band-Aid. Joséense. Todo o Band-Aid. O Band-Aid dos Estados Unidos. Que está lá. Made in. São José dos Campos. Legal. Agulhas. Micro agulhas. Para cirurgias. Também feito aqui. Também feito aqui. Em São José dos Campos. Muito interessante. Eles têm também. O Sempre Livre. Que a questão. Porque hoje. Tem uma política. Até na política da questão menstrual. Das mulheres. Da distribuição. Que hoje os órgãos públicos fazem. Aqui em São José dos Campos. Aqui a maior planta que é feita. O Tilenol. De uma parte de um medicamento. Que é em São José dos Campos. Essa planta. Então tem um portfólio de produtos importantes. Aqui da fábrica da Jornal. Nós estamos falando em quase 2 mil colaboradores. 2 mil? Quase 2 mil colaboradores. Nós não estivemos juntos com a Alexandre. Você falou assim. A Alexandre. Ela rodinha no pé. Participa de tudo. Sabe todos os dados da questão da indústria. Conhece muito. E tem um resultado muito positivo. Do trabalho que a Fies faz aqui. A Alexandre. Toda a sua equipe faz. Que a indústria. Já nos últimos 12 meses. Vem gerando emprego. Aqui na nossa cidade. Já fechamos por 3 meses. Aqui nesses últimos 12 meses. 3 meses. Fechou com saldo positivo. Pegando o gancho da Johnson. A gente sabe que a Dutra. A Via Dutra. Está em obras. Está aí com a construção das novas marginais. E está ali próximo da Johnson. Então já estão cortando ali. E também no lado contrário. O sentido de São José dos Campos. Ali pelo acesso. A alça de acesso. Para o anel viário. Estão cortando o terreno já. Ali vai causar um impacto no trânsito. Ou não? Ou é só aquela região central ali. Que estão mexendo. Não. Vai causar. Vai causar. Para impacto no trânsito. Mas porque tem que fazer. Vai travar. Vai. O que eles estão fazendo. Já onde é possível. Já fazer o asfalto novo. Eles já estão fazendo. Para que depois sejam feitos os desvios. Hoje onde tem o canteiro central da Dutra. Que divide as pistas expressas. Não vai ter mais aquele canteiro. Porque as pistas vão se. Você imagina. Hoje são duas faixas de enrolamento. Em cada sentido. Passar a ser quatro faixas de enrolamento. Só pistas expressas. Mais duas faixas de enrolamento. De marginais. Em determinados locais. Pistas locais. O Canebo por exemplo. Tem pista local. Duas faixas local. Isso. Vai vir uma marginal. Com duas pistas. Que é onde eles estão fazendo ali. Já o aterramento. E depois vem quatro faixas. Então eles aumentam. Duas faixas em cada sentido. Na pista expressa. Então há uma. Tem que fazer toda uma movimentação. Então tem uma. É uma engenharia. Não só de obra. Mas uma engenharia de tráfego. Também de tráfego muito grande. Porque aí tem que. Eles tem que fazer parte das obras. Fazer os desvios. Tem um. Isso gera uma. Isso gera uma. Só de ter as interdições. Ou só de ter as placas de obras. A velocidade já se reduz. O importante é ter a segurança do motorista. Mas a velocidade já reduzindo. Numa autoestrada. Que tem uma velocidade regulamentada de 110 km por hora. Para carro. E 90. Se não me falha a memória. Para caminhões. Ele faz um reflexo de muito trânsito. Isso nós vamos ter que. Mais alguns meses. Viu conviver com essa situação. Mas é uma. Isso me assusta. Para chegar rápido. Tudo bem. Mas calma. Que em mais alguns meses. Nós vamos ter a. Via Oeste fase 3 concluída. Você vai poder vir pela Via Oeste. Até São José dos Campos. Muito bom. Já está. Já temos. Na divisa. Já está. Estamos fazendo. Já ciclovia. Agora já. Já colocando a ciclovia. Já o asfalto final. Já de capa. A obra está. A obra é prevista para. Outubro desse ano. Então está rápido. Está rápido. Está bem. Poder voltar no assunto. Da Via Oeste. Eu acho interessante. Porque como ali. Essa região. Entre Via Adulto. Ali. Chaquas Reunidas. E aqui. A Vila Jardim das Indústrias. Ali. O trânsito. Anda meio complicado. Em sentido dessas. Construções imaginais. Enfim. Para a própria Via Oeste. Eu acho que está dando um pouco de impacto. Urbanova também. Pegar o prefeito. Falar para a gente sobre isso. O que você acha? É prefeito. O pessoal realmente. Quer sair ali. Daquela movimentação ali. Jardim das Indústrias. Daquela região. Porque a gente sabe. Que no final do dia. Começo do dia. Fica bem complicado. Principalmente a saída ali. Próximo a Johnson mesmo. Para quem está aqui. Cidade. Saindo no sentido São Paulo. Ou Jacareí. E aí. Acaba entrando pelo bairro. Jardim das Indústrias. Pegando aquela rotatória. A rua Emílio Marelo. E está um trânsito. Terrível. Naquela região também. Outro dia. Pelas obras. Da Duta. Foi necessário fechar ali. O acesso da Carlos Marcones. Carlos Marcones. É aquele principal acesso. Do Limoeiro. Ali no Limoeiro. Tem muitos galpões. Tem empresas ali. Com muito movimento de caminhões. E esse trânsito todo. Foi para o Limoeiro. Foi para dentro do Jardim das Indústrias. Emílio Marelo. Jardim das Indústrias. Jardim do Pôr do Sol. Desculpa. Então assim. Traz esse reflexo. As obras. Chácaras reunidas. Está com muito trânsito. E a nossa entrada. Pela Estrada Velha. O trânsito está muito carregado lá. Geraldo Scavone. Que liga Jacareí. A São José dos Campos. Também situação. Todos os dias. É bastante complicada. É realmente pessoal. Fugindo do trânsito. Na Rodovia Presidente Dutra. Nesse trecho. Nesse trecho. E a Dutra vem acelerando as obras dela. Você vê que vem. Eles estão acelerados ali. Com a sua mão de obra. Eu estou com a minha garganta. É. Tosse alérgica. Eu estou. Não é nenhuma. Mas é uma tosse alérgica. Desde ontem. Então tá. Fica em vontade de tomar água. E assim. Quando está fora do microfone. Está ok. Está ok. Começa a falar. É nervosismo. Não. Não. É tosse alérgica. As eleições estão próximas. Mas está distante. Os números não mostram isso. Minha concentração é trabalho. Então tá bom. Prefeito. Algumas perguntas de ouvintes aqui. Eu acho interessante citá-los aqui. Na forma que vieram aqui inclusive. É o Ronaldo Pereira. Gostaria de saber do prefeito. Se será recapiada a Avenida Central da Bacabal na Estrada Velha. A Avenida Central não está ainda na nossa programação. Eu venho negociando com o Estado. A Avenida Central lá é uma estrada. É uma SP. Que é a SP66. Então eu venho com o Estado ainda. Para que o Estado faça a municipalização da Avenida Central. A questão é que eu esperei até o máximo que eu pude. Para poder fazer o recapiamento das marginais. Então já está fazendo o recapiamento das marginais. E ontem mesmo eu estive com... Eu estive no Estado ontem. Numa reunião com o secretário Leuzes. Da Saúde. Nada a ver. Mas aproveitei para pedir também ali aos gestores do DR. Para que a gente pudesse acelerar esse processo. Para que eu já pudesse colocar num planejamento e fazer. Ou o próprio Estado fazer. O Estado está fazendo o recapiamento da estrada no trecho de Jacareí. Entendi. Para que faça também o trecho de São José dos Campos. Prefeito, pegando o gancho. E a linha verde ali na região? Está tudo em ordem? Terminou já? Como é que está a situação da linha verde? Da região sul, linha verde está finalizada. Ela já está finalizada. Já funciona. Toda a parte de inteligência de semáforo. Isso daí já está toda atualizada já. Agora a gente começa os projetos da segunda fase da linha verde. Que é a continuação do Jardim Paulista até o PIT. O Parque Tecnológico. A gente já tem os projetos prontos. Parte do projeto até a Cambuí. Já está junto ao Governo do Estado de São Paulo. Que será o nosso parceiro nas obras. Agora vem uma alfinetada do Edmundo Levi, prefeito. Bom dia, prefeito. Mais uma vez, tento a certeza que ficarei sem resposta. Mas vai a pergunta. Vamos lá, então. Estou há sete meses aguardando para ser chamado para uma cirurgia. O que fazer para conseguir ser chamado? Precisa ver que cirurgia que é. Pode passar o número do CRA dele, é o nome. Para a gente poder ver. Mandou pelo nosso chat, inclusive, né, Elay? É, inclusive, Clemente, pode mandar essas informações para o nosso WhatsApp. O CRA dele, qual é a cirurgia que ele está aguardando. Para que a gente possa passar ao prefeito. Sabendo a cirurgia, eu posso dizer. Deixa bem claro, prefeito. Deixa bem claro. Porque, vamos lá, tem cirurgias que são do Estado, né? Essa foi a minha conversa ontem com o Governo do Estado de São Paulo. Nós temos uma fila, né, um pouco grande, já de demanda de várias cirurgias que são do Estado, que é com o Hospital Regional. A porta de entrada é o município. Mas eu não fico dizendo o que é do Estado. Eu quero resolver os problemas. É, Giovanni, é bom que você diga também que todas as perguntas, mesmo que elas não vão ao ar, a gente encaminha para a prefeitura. São encaminhadas, sim. São encaminhadas, tá? Então, é muita coisa, é muita pergunta. Então, realmente, a resposta... Mas é importante não mandar o número do CRA para que a gente possa dar a informação correta. Douglas pergunta ao prefeito sobre o atraso da arena do bosque. Poucos funcionários trabalhando. Bom, deve ser o polio esportivo do bosque. A gente está fazendo uma obra do polio esportivo lá do bosque. É bom que eu saiba a obra dentro do seu planejamento. Nós vamos fazer um novo polio esportivo lá. Está construindo toda a parte de vestiário, novas quadras, o novo parquinho. Nós estamos fazendo o fechamento de gradil, do espaço. Mas eu vou verificar lá. A obra agora já está no seu final. A gente começa... Pode ser que nós estejamos num prazo lá de mexer no campo de futebol. Como tem os campeonatos, a gente acaba aguardando terminar o campeonato para que a gente possa fazer o fechamento do campo. Prefeitura, deixa mais um intervalo aqui, mas antes de chamar o intervalo, eu quero falar que amanhã o senhor está no campo dos alemães recebendo aí conexão juventura, é isso? Domingo. É domingo, domingo. Domingo, domingo. Amanhã tem prefeitura mais perto de você, na Vista Verde, na Escola Valdemar Ramos. Valdemar Ramos. Isso, lá vai ter a prefeitura. Mas a prefeitura mais perto de você é um poupa-tempo de serviços do município. Todos os serviços... Mas tem dado bons resultados, né, prefeito? Ótimos resultados. As pessoas aproveitam o sábado para poder resolver problemas, atualizar cadastro, né? Enfim, ter informações. Também tem a saúde que faz atendimento também com vacinação, faz atendimento de testes, né, de sífilis, DST. Tem a questão dos pets nossos também, que faz também as... Faz ali a parte de vacinação. Então, tem serviço. A gente leva todas as secretarias, né, com os seus serviços para poder atender. Dando uma repassada, então, amanhã, então, domingo, é Campos Alemães, que recebe o Conexão Juventude e amanhã, no Vista Verde, para a prefeitura mais perto de você. Sete e meia da manhã, abertura da Festa do Mineiro, né? Sim. A partir das oito e meia da manhã, a prefeitura mais perto de você, lá no Vista Verde, na Escola Valdemar Ramos e toda a região ali. Domingo, Conexão Juventude e hoje e amanhã, inscrições para castração de pets no campo dos alemães. Então, a inscrição hoje e amanhã no polio esportivo do campo dos alemães. E no domingo, e no domingo, a vacinação que será na escola lá no campo dos alemães. A vacinação não, a castração, aliás, dos pets. Então, precisa fazer a inscrição hoje e amanhã, castra e chipa. A gente faz a chipagem dos pets. Isso é importante, para que a gente possa ter todos os dados do pet, do seu tutor, até para as questões de abandono, de maus tratos, a gente consegue identificar. Ou seja, organiza a coisa, né? Com certeza. O nosso tempo agora está se esgotando, aliás, já se esgotou, mas eu quero entrar no assunto da política, da candidatura, da prefeitura, eleições de ano, enfim, né? Tudo começa agora, a movimentação daqui para frente. Como é que está a sua vida nesse momento? Qual a sua visão? Qual o seu trabalho? Está voltado para isso? Não está? Já começou a dar a tua equipe? Ela estava lá em cima das eleições? O que você pode falar para o nosso ouvinte? Até porque saiu agora há pouco uma pesquisa da Paralá Pesquisas, né? E você vem bem também nessa pesquisa. Aliás, muito bem, né? Não, Clemente, sim. O período eleitoral, ele tem o seu período que é a partir de julho, né? Que começam algumas restrições. A partir de agosto, você realmente tem um período eleitoral. Hoje é definido aí as convenções. Aí tem as convenções definidas, aí sim, tem os candidatos, né? Hoje são todos pré-candidaturas. Hoje o meu compromisso é trabalhar. Tenho que honrar ainda com os compromissos, entregar aquilo que realmente está sendo realizado, quer dizer, a cidade, né? Você tem que trabalhar até o dia 30 de dezembro. Então, sim, trabalha até 31 de dezembro. Lógico que quando chegar o período eleitoral, temos o período eleitoral, né? Da qual ali você pode, de fato, né? Ir às ruas, conversar com as pessoas, né? Diretamente sobre as eleições, né? Eu digo sempre isso. A pré-campanha, ela não permite, né? Tem restrições. Mas eu tenho mais restrições ainda, porque em primeiro lugar está a cidade. Em primeiro lugar está a minha... O meu papel como prefeito em trabalhar. A pesquisa, uma pesquisa muito boa. Uma pesquisa da qual, né? Até no dia que eu não recebi o resultado, fiz um agradecimento de forma geral, até pela aprovação do governo, por esse reconhecimento que as pessoas... Era aquilo que você esperava, prefeito? Ela é bem parecida, até com que a gente, assim, não... A gente não tem nenhuma pesquisa interna, mas aquilo que você tem, sente na rua, conversando com as pessoas, né? Então, é uma pesquisa com 83% de aprovação, de ótimo, bom e regular, com mais de 72% de aprovação. Então, isso daí, realmente, eu tenho que agradecer às pessoas. Isso dá para nós, eu como gestor público, que nós estamos no caminho certo, quer dizer, que nós estamos fazendo, realmente, atendendo os anseios. Tem muitos desafios, isso eu sei, né? A gente tem muitas ações e bons resultados, juntamente com uma boa política, mas também precisamos, ainda tem desafios, temos coisas que podem melhorar. Isso que eu sempre mantenho na equipe, de forma geral, em todas as áreas, é assim, o que está bom, a gente pode melhorar sempre, né? A gente pode estar sempre revendo, sempre inovando, tem que ter uma sensibilidade de sempre estar ouvindo as pessoas. São João é uma cidade muito pujante, é uma cidade... Hoje, as questões são... As mudanças hoje globais são muito... Não só as mudanças climáticas, que são tão, hoje em dia, tão adversas, as mudanças também econômicas são muito rápidas, até porque hoje é um... É um mundo globalizado. Então, essa tragédia do Rio Grande do Sul, né? É uma tragédia. Sinceramente, eu não... Não tem precedente a essa tragédia, vai trazer um impacto muito grande. Algo inesperado, né? É algo inesperado, é algo assim que eu não... Algumas pessoas, prefeitos amigos lá que eu conversei, né? Prefeitos aqui da região que foram pra lá, né? O Felipe Augusto de São Sebastião esteve lá em Rio Grande do Sul, até porque ele passou por uma situação muito menor. Ele até fala, né? Uma tragédia, né? Mas a do Rio Grande do Sul não tem precedentes, mas o Felipe até foi lá pra poder dar um apoio. Ele falou, prefeito, o que nós estamos vendo daqui não é o que está lá. É muito pior, né? Então, assim... Então, imagina, nossa admiração é por todo o povo gaúcho e vamos fazer tudo o que tem que ser feito. Mas isso tem um grande impacto, né? Então, por que eu digo isso? Porque nós também precisamos se preparar pra esse impacto. Essa situação vai ter um impacto no país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista que vai ter que ter uma concentração de esforços. Apesar de tudo, o povo brasileiro é muito solidário também, né, prefeito? Não, demais. Mas aí aqui, eu vou, no começo da semana que vem, eu vou divulgar o que a cidade, de forma geral, ajudou, não só pelo fundo social, porque nessa hora, você tem que... O Monfredini fez 20 carretas, uma empresa mandou. O KC da Embraer já fez dois voos já pro Rio Grande do Sul, já carregado, um no sábado e um ontem, quinta-feira. O próprio fundo social, nós já mandamos 50 toneladas, tem mais 100 toneladas agora carregando pra amanhã, indo pra Caxias do Sul. Então, assim, tem várias ações, é de várias frentes também que estão sendo feitas. O CTG, que aqui é o nosso Central de Tradição Gaúchas, né, o Antônio, que é responsável, também vem trabalhando fortemente, até pra ajudar pontualmente. Tem cidades que você não consegue nem chegar. Muitas pessoas, até a gente falando do Rio Grande do Sul, pessoas falam, né, de adotar uma cidade. Hoje a gente precisa adotar o Rio Grande do Sul inteiro, né, de uma forma geral. Caxias do Sul, eu converso muito com a Paula, que é a vice-prefeita de Caxias, ela que está organizando toda essa questão. Então, eu vou concentrar em Caxias agora uma boa parte das nossas doações do fundo, porque aí lá em Caxias, como é a segunda maior cidade do Estado, ela também consegue fazer uma distribuição melhor para as outras cidades que estão no entorno. Então, tem a campanha. Então, esse resultado, voltando no processo da campanha, acho que tem um momento correto. Pesquisas eleitorais é muito fotografia do momento agora. A gente vê pela pesquisa, nas pesquisas que são as espontâneas, né, eu estou à frente na pesquisa espontânea, mas você vê ainda um número muito alto de pessoas ainda que não ainda estão, né, ainda ligadas ainda no processo eleitoral, ainda muito assim, mas tem eleição esse ano, de novo, né? Não se definiram ainda. De novo, então não se definiram. Então, ainda tem um processo ainda legal, né, que a própria lei nos permite aí no momento oportuno para que a gente possa fazer as campanhas. Hoje, eu estou focado mesmo em ser prefeito, em continuar trabalhando, né, com todos os compromissos que tem para cuidar da cidade. Prefeito, obrigado, bom dia. Eu que agradeço, Clemente. Mais uma vez, bom dia, bom dia a todos. Bora.